Coloca a imagem pra mim da humilhação que mamãe tá passando. Pode encher dela, Arnold. Ô, Diego, perdão. A mãe tá com a filha, a filha tem deficiência, dá pra perceber. Ela tem que usar fralda. E aí, ela tem que colocar a filha no chão. Ô, Parra, mas por que ela coloca a filha no chão? Vem pra mim, Diego. Porque não tem um lugar adequado. Não tem uma mesinha, não tem um trocador. Não tem nada que possa dar dignidade pra essa família. Não tem nada que dá dignidade pra essa família. E existe uma obrigação legal pra que os terminais centrais, os terminais de ônibus, shoppings, grandes locais de movimentação, tenham fraldar. Você vai no shopping, por exemplo, tem lá o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro família. No banheiro família tem trocador, tem pia, pra criança, de repente, lavar ali, a mãe lavar, lavar a mamadeira, trocar a fralda da criança. Nesse caso, ela precisa, mas não tem essa estrutura. Eu vou trazer a reportagem da Bruna Mello, ainda hoje vou mostrar pra você, ao vivo, o Terminal Central. E já adianto que a posição da Prefeitura é daquelas de dar desgosto. É daquelas de dar desgosto. Meio dia e oito, roda. A placa na porta mostra que o banheiro do Terminal Central é adaptado para pessoas com deficiência. Mas não é isso que é visto na prática. Fizeram um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, mas o banheiro não tem trocador. Eliane ainda registrou como precisa trocar as fraldas da filha. As duas ficam no chão do banheiro. A última vez que eu precisei trocar ela, eu coloquei ela no chão, porque realmente não tinha. Eu até perguntei para os funcionários se os banheiros lá de cima já estavam em reforma. Eu falei, vão fazer em reforma, eles vão arrumar pelo menos um trocador para as crianças. Não é só criança, são maiores também que precisam. E aí eu perguntei, ele falou, não, não tem. Daí eu não tinha o que fazer. Peguei uma blusa minha que eu tinha dentro da bolsa, forrei o chão e troquei ela ali, no meio das pessoas. Mãe e filha pegam três ônibus todos os dias para que Bruna estude. Por conta das viagens longas, elas precisam ter um local adaptado para a higiene. Bruna, de 10 anos, tem uma síndrome causada pela perda de partes do cromossomo 21. Ela se locomove por meio da cadeira de rodas, com a ajuda da mãe. Para Eliane, ter que deitar a filha no chão para trocar a fralda é revoltante. Não é um pedido de ontem, né? Nós já, desde a última reforma, nós pedimos que eles colocassem o trocador, que eles pusessem o trocador lá no terminal e eles não puseram. Pelo menos no terminal central. Aqui no terminal do Vivi tem, né? Eu falo hoje de uma experiência que a minha amiga teve. Ela precisou voltar para casa, que a menina fez na fraldinha, e não tinha como ela trocar a criança e ela voltou para casa. É uma situação... Não tinha trocador, né? Revolta, né? É, muito revoltante. Você estava perguntando, né? Ninguém pensou nisso, mas as pessoas só pensam nisso quando as pessoas passam na pele isso, né? Você só, quando você estiver no exemplo, é que você vai pensar nisso. Tanto os engenheiros, arquitetos, ninguém pensou em colocar uma maquinha no banheiro, né? Desde 2018, tramita no Senado Federal um projeto de lei que torna obrigatória a presença de fraudários em banheiros de locais públicos. Enquanto a aprovação deste projeto de lei não acontece, o pedido para adaptação no Terminal Central de Londrina é direcionado à prefeitura. É muito triste isso, porque é como você falou, a nossa vida já é tão sofrida, né? E é uma coisa tão simples, é um negócio tão simples colocar uma maca lá. Fizeram um banheiro bonito, né? Dividiram o banheiro, fizeram o banheiro feminino lá atrás, e aí o banheiro para as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida na frente, né? Ficou bonito, tem as coisinhas para você segurar, mas aí eles só pensaram nas pessoas que usam o banheiro mesmo, né? Não pensaram nas crianças que usam fralda, que usam fralda, né? Então, eu só queria que a CMTU se olhasse novamente para a gente em relação a isso, né? Coloque, o CMTU coloca um fraldário para nós lá no Terminal, não custa. Apelo da mãe, hein? Se coloca no lugar da Eliana, você, minha amiga, que está me acompanhando agora. Ela tem uma filha com deficiência. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Aliás, a gente imagina que não é fácil, porque saber só ela que sabe. Saber só ela que sabe. A filha depende 100% dela. 100%, para tudo. Para tudo que a filha precisa fazer, depende dela. Você ouviu na reportagem da Bruna Mello que ela toma 3 ônibus por dia. Para a menina poder estudar, para a menina poder ir para a escola especial. 3 ônibus por dia. Usa a fralda. Não tem mobilidade. E chega no Terminal Central, coloca a foto para mim, chega no Terminal Central, tem que ficar daquele jeito. No chão para trocar a fralda da criança. E aí? E aí? Será que é tão difícil assim resolver o problema? Será que falta vontade para resolver o problema? Será que se alguém do poder público tivesse um filho nessa situação, não seria diferente? Responde aí para mim. Porque até agora eu tenho uma posição do Núcleo de Comunicação da Prefeitura que diz o seguinte. A construção do fraudário está contemplada na reforma, ou seja, que ia fazer. Essa é a resposta. A melhoria está contemplada na reforma, que vai fazer. E não fizeram. Só que nós fomos atrás do secretário de obras. Conversamos com ele. Já vou trazer a entrevista para você, a fala é um pouquinho diferente. Mas está faltando vergonha na cara para colocar um fraudário. Se no shopping tem, e a gente não paga nada para entrar num shopping, o povo que está no busão paga para usar a passagem. É a obrigação de colocar ali. São milhares de pessoas que circulam todos os dias. São muitas mães que têm filho pequeno que precisam de um fraudário. São mães como a Eliana, que tem uma filha especial que precisa de um fraudário. O Preto Chagas falou o seguinte aqui para mim. O Parra de Administração, nossa, vai de mal a pior. Eles conseguem piorar o que a gente achava impossível. E a Câmara calada, Parra, ninguém fiscaliza isso? Boa tarde, Parra. Tem que ter um trocador. No banheiro masculino também, porque tem pais que cuidam dos filhos. Tem que ter. É só colocar um banheiro família. Igual tem nos shoppings. O banheiro masculino, o feminino e a família. O família fica aberto ali para as pessoas poderem usar. Vai colocando no nosso WhatsApp. O Parra, boa tarde. Engraçado, né? Hoje em dia, muita gente fala sobre inclusão, né? Mas a inclusão não contempla essas pessoas. E não contempla mesmo. O discurso é legal, né, meus amigos? Acessibilidade é legal. Só que na prática não está funcionando. Eu tenho uma coisa que tem um tempo. E aí, eu tenho uma coisa que dá pra ver.